Piscilídeo, o vetor da doença mais temida da citricultura. Saiba agora tudo sobre esse inseto e as melhores práticas para realizar o seu manejo. O piscilídeo hoje é o grande responsável por transmitir bactérias que causam a pior doença que afeta o cítrus, o greening. Esse inseto pode ser encontrado em todas as principais regiões produtoras do país e por isso se tornou uma grande ameaça para a citricultura brasileira. Essa praga está presente no pomar durante o ano todo, mas seus picos populacionais se concentram ao final do inverno, primavera e especialmente no verão, quando a ocorrência de brotações é maior. Porém, como se não bastasse, em anos com maior volume de chuvas, os picos também podem acontecer durante o outono e inverno. Ao longo do tempo, o manejo do piscilídeo vem se tornando, tecnicamente, um pouco mais difícil. Já é uma praga que há 20 anos nós estamos lidando com ela, fazendo controle. É uma pressão de uso do mesmo inseticida durante 20 anos e cada inseticida é muito específico para uma fase, especificamente. Então, tem inseticidas que atuam com mais eficiência na fase de adulto, outros na fase de ninfa, outros ajudam a segurar a eclosão de ovos. Então, isso se torna muito complexo também no sentido da escolha dos inseticidas e da sequência de uso desses inseticidas. O piscilídeo adulto tem de 2 a 3 milímetros de comprimento e suas asas são transparentes com as bordas escuras. Ele gosta de se alimentar nas brotações, mas também pode ser observado em folhas maduras. As fêmeas podem colocar até 800 ovos nas folhas das brotações ou, com menor frequência, na face inferior de folhas maduras. Já as ninfas são amarelo-alaranjadas e achatadas e se alimentam de brotos novos, excretando grande quantidade de substâncias brancas. A transmissão da doença ocorre quando o piscilídeo se alimenta de árvores que estão infectadas. Dessa forma, ele carrega as bactérias associadas ao greening e transmite para plantas sadias. É por causa disso que é de extrema importância erradicar as árvores doentes, seja dentro da propriedade ou em áreas externas, como pomares abandonados e caseiros. Por migrarem de um pomar para o outro, o lugar que o piscilídeo é mais encontrado é na borda dos pomares. Cerca de 70% desses insetos ficam nesses locais. No centro do talhão, sua ocorrência diminui e volta a crescer perto de carreadores. Mas como fazer o controle dessa praga? Para o manejo químico, as aplicações de defensivos devem ser feitas a partir do monitoramento, principalmente entre o fim do inverno e começo da primavera, que são os períodos de surtos vegetativos. Os produtos utilizados precisam fazer parte da lista de produção integrada de citros, que contém todos os defensivos que estão de acordo com a legislação internacional. Além disso, para fazer um bom controle químico, é preciso conhecer o histórico de pulverizações na área e fazer a rotação de grupos químicos com diferentes modos de ação. Não é possível a gente quebrar o ciclo do inseto fazendo o controle dessas fases jovens. E em termos de contaminação, transmissão da doença, o adulto é o mais grave, porque ele que se movimenta, ele que vai de uma... Então, se a gente conseguisse quebrar o ciclo da praga, fazendo o controle dela antes de aparecer o adulto, seria o melhor dos mundos, porque mesmo que eventualmente essa linfa tenha se contaminado, ela não vai transmitir isso para outra planta, porque ela não se movimenta. Quem se movimenta é o adulto. A Bayer pode te ajudar nessa estratégia. Sivanto Prime é um inseticida que atua nos diferentes estágios da vida do psilídeo, fazendo o controle de ovos, ninfas e adultos, através de um modo de ação diferenciado. Eu gostaria de destacar as estratégias da Bayer com relação a inseticidas, principalmente para a citricultura. Elas são embasadas em quatro pilares, sendo ele molhamento das plantas, sinergismo de ativos e rotação, transmissibilidade, talvez um dos principais, que é a quebra de ciclo da praga. Então, o Sivanto, que é uma molécula nova do grupo do botinolide, é um produto que vem ajudar o agricultor a fazer principalmente a quebra de ciclo da praga, por ser um produto que vai auxiliar na rotação e ele vai ter um efeito muito importante no controle das fases jovens da praga, que é o ovo e a ninfa. A molécula é resultado de quase 15 anos de pesquisa, trazendo flexibilidade na aplicação. E a associação com Bulldog, um inseticida piretroide de contato e ingestão com rápido efeito inicial, pode te oferecer ainda mais proteção. Para o manejo biológico do psilídeo, o Fundecitrus, o Fundo de Defesa da Citricultura, faz o uso da Tamarixia radiata, uma vespa que utiliza as ninfas do psilídeo para se reproduzir, matando-as no processo. As liberações das vespas são realizadas em áreas onde não há controle químico, como pomares abandonados, quintais, sítios ou locais com murtas na zona rural ou urbana. Para a gente ter um sucesso e conseguir passar esse corredor até a solução definitiva do greening na citricultura, a gente precisa trabalhar com populações menores da praga. E a gente quebrar o ciclo dela controlando as fases jovens nos auxilia nesse processo. O Impulso Negócios de hoje termina por aqui, fique ligado no nosso canal que semana que vem tem mais conteúdo. Um grande abraço, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí